O Campeonato Carioca já tem as datas da semifinal, mesmo que ainda não tenha o confronto definido, a Fergie já divulgou as datas em que a gente deve ver o Fluminense, que já está classificado, garantido como primeiro lugar, em ação nas semifinais. Bem, datas e horários. O Fluminense, que já está garantido como primeiro lugar, enfrenta obrigatoriamente o quarto lugar, que vai ser definido nesse final de semana, nos confrontos do Vasco e do Botafogo. Se tudo acontecer igual, a gente enfrentará possivelmente a equipe Cruz Maltina, isso porque eles estão atrás do Botafogo hoje. Não sei que o Botafogo tropece ou o Vasco consiga uma goleada gigantesca. Mas o importante são as datas. Muito provavelmente esse Fluminense e Vasco deve acontecer, se for mesmo a semifinal do Fluminense, acontece no sábado, dia 19 de março, às 8 horas, esse jogo com o mando do Vasco. Não duvidaria desse jogo ser alocado em São Januário. Não seria um absurdo isso não, já que como são dois jogos de ida e volta, e até com as recentes acontecimentos de Fluminense e Vasco, principalmente daquele jogo lá em São Januário, não duvidaria do Vasco levar esse jogo para São Januário. Obviamente, se for o Botafogo, também deve ter esse jogo no Engenhão. Já o jogo de volta está garantido para o Maracanã e será no dia 27, no domingo, dia 27. Então o Fluminense joga a ida no dia 19 de março, fora de casa, contra Vasco ou Botafogo, e joga em casa a volta no domingo, dia 27, às 4 horas da tarde, o horário mais tradicional. Com isso, a sequência de jogos do Fluminense fica da seguinte forma. Neste sábado, dia 12 de março, contra o Boa Vista, aqui em Bacaxá, às 4 horas da tarde, vai viajar, e jogou no sábado, joga na quarta-feira contra o Olímpia, lá em Assunção, à noite, volta para o Rio para jogar no sábado, dia 19, a primeira semifinal, também fora de casa, às 8 horas da noite. No meio de semana tem seleção brasileira, no dia 24, no Maracanã, e o Fluminense joga no sábado e vai passar a semana inteira, tranquilão, de boa na lagoa, para jogar no dia 27, no segundo jogo da semifinal, às 16 horas. E aí, com isso, já emenda direto, numa sequência de final, caso avance, no dia 30, e segundo jogo da final, no dia 3 de março, essa sequência do Fluminense. Então, a gente não tem Libertadores, não vai ter nada entre os nossos jogos do Campeonato Carioca. Semifinal, passa uma semana de descanso, semifinal, final e final. Essa vai ser a sequência do Fluminense. Tem mais notícia nesse vídeo, nesse vídeo a gente vai falar sobre Nino, vai falar sobre a pressão que o Fluminense está fazendo já para o jogo de volta, e está certo de fazer essa pressão, sobre Luiz Henrique, que está envolvido nessa pressão, e a Belbraga com muita moral na Libertadores. Roda aí a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou o Tricolor de coração. Você deixa o seu like aqui embaixo se você gostar do vídeo, tá? Se você não gostar do vídeo, tá de boa também. Você deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e dá essa moral pra gente aqui do Raiz Tricolor. Vamos embora pra gente poder falar das notícias, e a gente começa falando sobre Abelão Braga. Abel Braga foi escolhido como o treinador da semana. Isso em uma publicação do próprio perfil da Libertadores. No Twitter a gente pôde ver isso. Tem um vídeo lá todo especial, vale a pena você ver. Eu não posso mostrar aqui porque tem os gols do jogo lá dentro do vídeo. Mas Abel foi escolhido, eles fizeram um post falando o técnico da semana. Ele comandou a maior vitória da rodada da Comebol Libertadores. É Abel Braga que leva vantagem de 3x1 do Fluminense para a decisão no Paraguai. Abel muito elogiado e até fico aqui nesse momento, vou ser bem breve até porque tenho falado muito disso nos jogos, mas fico aqui com o discurso do Luizinho, do Luiz Felipe Freitas, da TNT Sports. Estava ouvindo ele comentando sobre o jogo de terça e algo que ele falou que é bem verdade. A gente não está tendo a noção de que a gente está pronto para bater um recorde. Enfim, se a gente ganhar do Boa Vista nesse final de semana, a gente já iguala esse recorde que é de 1919. Ele trouxe algumas coisas ali que o Vasco não jogava futebol ainda em 1919 e esse recorde aconteceu. De lá para cá isso nunca aconteceu. A gente vê 12 vitórias seguidas. Ah, mas foi contra o Nova Iguaçu. Meu amigo, dane-se. A gente já pegou todos esses times que a gente enfrentou nessa sequência. A gente já tinha enfrentado em algum momento. Não teve jogo fácil e que a gente não tivesse enfrentado em outro momento. É uma sequência espetacular e óbvio, muito disso também se deve a Abel Braga. Então fica aí a menção e o elogio da vitória, obviamente, dessa semana na Libertadores, mas dessa sequência absurda também de 12 jogos de vitórias seguidas. Não é nem de 12 jogos de invencibilidade. São vitórias seguidas. E a gente vai... Eu estou pensando... Me diz aí embaixo se vocês gostaram. Eu acho que não vai dar muito certo, mas eu recebi a recomendação de colocar a vinheta do Giro de Notícias como troca de assunto. Acho que não fica muito bom, né? Responde aí embaixo se fica bom ou não, mas vocês definem, né? Acho que vai enjoar um pouco a vinheta. Mas vamos embora. Vamos seguir aqui. Vamos trocar o assunto. Falando agora sobre Nino. Bem, Tite convocou a seleção brasileira nessa manhã para os jogos aqui no Maracanã e lá em La Paz contra Chile e Bolívia, os últimos jogos de eliminatórias para a Copa do Mundo 2022. E Nino, que estava pré-convocado, é um dos jogadores que está pré-convocado para esses jogos, não ficou na lista final dos jogadores que atuarão no Maracanã e em La Paz. Bem, acho que todo mundo aqui a gente sabia isso, valoriza Nino, etc. Mas sabe que dificilmente Nino estará na lista para a Copa do Mundo 2022, já que não foi convocado durante todo esse período. Ele foi muito mais sub-23 do que seleção principal. Mas havia, óbvio, um mínimo de esperança. É óbvio que a concorrência é desleal, né? Você tem zagueiros ali que estão já confirmados na Copa do Mundo. Você tem o Éder Militão, o Marquinhos e o Thiago Silva. São zagueiros que já estão ali com o passaporte para o Catar já carimbado, para poder ir, salvo uma bizarrice de contusão de alguma coisa. E o outro que ficou com a vaga foi o Gabriel Magalhães, é zagueiro que já está na Europa há muito tempo, que tem um certo destaque, joga no Arsenal. Enfim, então acaba que não é algo... É um absurdo o Nino ficar de fora e etc. Mas ele está, como eu falei, está na pré-lista, né? É um jogador que se algum desses sofrer uma lesão, alguma coisa, deve ser convocado, até mesmo por já estar no Rio de Janeiro, onde é o primeiro jogo do Brasil contra o Chile. Ele joga aqui para depois ir para La Paz. Então pode ser até que pinte uma convocação para o Nino. Estava torcendo, não ia atrapalhar muito a gente, ia tirar de dois jogos ali do Carioca e tal, que a gente sabe que a importância é muito menor. E valorizaria financeiramente, e claro, também o jogador, que é um jogador muito querido pela torcida. Eu acho que funciona melhor assim, né? Beleza, mas dá a opinião aí embaixo nos comentários. A última notícia é uma pressão que o Fluminense está fazendo na Comebol, mas usando outras maneiras, né? O Fluminense divulgou hoje... Cadê? Deixa eu até abrir aqui pelo WhatsApp para ler exatamente. O Fluminense divulgou, a assessoria de imprensa do Fluminense divulgou o seguinte. Informação. O atacante Luiz Henrique sofreu um trauma no tornozelo direito, logo após o seu gol no jogo contra o Olímpia do Paraguai, em falta grave cometida pelo lateral paraguaio Ivan Torres. O atleta segue em tratamento no departamento médico do clube para viabilizar sua ida à Assunção, onde acontece o jogo de volta que define a vaga para a fase de grupos da Libertadores. Aí você pode falar, Gabriel, beleza, isso é um comunicado do Fluminense, né? Não tem muito ali... Você está falando de quê? De comunicado do Fluminense e tal? Beleza. Poderia até ser, mas o Fluminense normalmente não emite muitos comunicados com tanto detalhe assim. Por exemplo, tá? Eu vou citar um exemplo aqui. Informação. Após romper o ligamento cruzado anterior do joelho direito, o zagueiro Luan Freitas foi operado... É sempre muito direto. Dificilmente a gente vai ver o Fluminense, ó. Informação. O atacante Fred sofreu uma lesão no músculo anterior da coxa direita durante a partida contra o Milionários em Bogotá na última terça. Já faz... Pouco se fala sobre quem deu a entrada no jogador. Informação. O zagueiro Nino reclamou de um incômodo na coxa direita durante o aquecimento e foi retirado da relação. Tipo assim, é sempre muito direto. O zagueiro David Duarte... Nunca tem um juízo de valor ali, entre aspas, no comunicado do Fluminense, como, por exemplo, em falta grave... Isso é o juízo de valor, entendeu? Aí você dizer o que é grave, o que não é e tal. Em falta grave cometida pelo lateral Paraguai e Iban Torres. E isso é pressão. E isso tá certo de se fazer. Por quê? O que começa a acontecer? Você joga o nome do cara na reta, esse Iban Torres, numa falta totalmente desleal. Você já vê na movimentação do Olímpia de um jogo que a gente sabe que lá haverá problemas em caso de classificação do Fluminense, principalmente, obviamente, dentro do campo e etc. Com todos... Todo aquele problema possível de acontecer nessa partida. A gente sabe, já aconteceu, inclusive, do Fluminense contra Paraguai, a gente ter problema de confusão ali dentro do campo e etc. E já sabe que tá nisso. E o Fluminense faz uma pressão. E essa pressão, assim, é óbvio. O que é a pressão aqui do Fluminense? Já joga o nome do jogador, diz que é falta grave, já diz que é problema, alerta a Comebol. E a Comebol até responde de uma forma também interessante. O árbitro da partida lá, eu vou comentar mais no pré-jogo do jogo contra o Olímpia, será o Roberto Tobar, um árbitro experientíssimo. Um árbitro muito experiente, um chileno, que vai ser a primeira vez, por sinal, na Libertadores 2022, que não vai ser um argentino apitando o jogo do Fluminense. Você tem um árbitro ali que precisa ter noção da experiência do Roberto Tobar, tá? Ele apitou o jogo do Fluminense na Libertadores do ano passado. Quer ver? Eu até abri aqui para poder pegar o jogo do ano passado que ele apitou. Já apitou muita Libertadores recente também. Apitou lá atrás, em 2018, ele apitou Fluminense e Defensor lá no Uruguai. Já apitou Fluminense Nacional do Uruguai também. Já apitou Fluminense e River Plate, foi o jogo da Libertadores do ano passado, ele apita dois. Apita Fluminense e River e Fluminense e Júnior. Então, assim, é um árbitro experiente e já botou esse árbitro para poder apitar lá no Paraguai porque sabe que vai ser um jogo mais complicado. Então, assim, o Fluminense está certo. Parece coisa boba, mas é o Fluminense divulgar que foi uma falta grave cometida pelo lateral Ivan Torres, já pressiona, já vão a galera lá no Instagram do cara para poder falar você vai se ver com o Felipe Melo e etc. Tudo bem que ele nem joga o jogo de volta porque ele está suspenso. Mas é um tipo de pressão que o Fluminense faz nessa pressão indireta. Vale um detalhe que eu acabei não acrescentando antes, mas é importante a gente destacar que é está tudo bem com o Luiz Henrique. O trauma significa só que possivelmente ficou linchado e tal. Não é nada demais, não. É por isso até que eu acredito que essa nota do Fluminense, nesse ponto do Fluminense, é muito mais pela questão da pressão. O jogador está bem, não vai jogar aqui contra o Boa Vista, obviamente o Fluminense deve poupar todos os titulares, talvez a maioria até nem viaje para cá. Mas é importante destacar esse ponto. Está tudo bem com o Luiz Henrique, com certeza ali, salvo um agravamento ali, um agravamento sério ali dessa pancada, ele não joga lá em Assunção. Aparentemente está tudo ok. Como eu falei, eu trouxe aqui ontem a informação. A primeira impressão do Fluminense é de que está tudo bem. Segue essa, ele teve um trauma e o departamento médico obviamente vai ter que ter e tomar os cuidados ali. É isso. Até a próxima. Valeu.